e agora tá esse cara e ela e agora eles devem vir aí só faz só que filha aí ó ó lá 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 procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição ganhar família não estou até arranca para perder lerdão oi doi vamos ganhar tirou não não velho comecei aqui para o tarô lá E aí E aí E aí Esse cara deve tá te voltado agora. Depois eu vou mudar de conta e te mandar um super chat de 200 dólares. Porra, se tu mandar 200 dólares eu não faço vídeo o mês inteiro. Calma, né? Por você eu faço até 3 por dia, filho. 200 dólares eu vou no AliExpress agora. Aqui já com a minha placa de vídeo, filho. Se tu mandar. Ah, tá brincando? Ó, avalei aqui, ó. Caralho, pisei. Olha que tem pasta agora. Mano, da onde esse cara safando, cara? Tipo, eu não... Eu não consigo... Vou prometer pra você que eu faço certinho segunda a sexta-feira certinho. Mas na semana eu faço. Pelo menos de 12 a 3 live na semana. Ah, cara. Ó, ó, o cheaterzão perdido, mané. O cara tá dando tiro na bunda dele, cara. Olha. Ganha. Aí, porra. Falei que esse marido quer ganhar e joga. Ah. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Como pode... Mano, como você consegue, cara? O cara conseguiu ser burro que ir zero, mano. O que que ele fez aquilo, cara? O cara começou a dar a volta a bomba. C4 piscando do lado dele, velho. What the fuck? Rossi mandou 10 reais. Que isso? 10 reais. Quero ver matar no mínimo 12. Pô, velho. Já é. Vou parar de trocar. É que, mano, eu tô me sentindo lagado, cara. Queria jogar de AWP hoje, mas... Tô vendo que não vai dar, não. Tá ligado? Tá foda, velho. Tipo, tô trocado de arma aqui pra mim, sei lá, velho. Parece que eu tô com bug de ping, tá ligado? Tipo, tá 10, mas parece que tá, tipo, 50, 60. Ai, cara. Só você, cara. Só você, base, brother. Ó, rapaziada. Só ficar aqui, ó. Vai, é isso, cara. Os caras estão... Porém, que não é pra ver, não. O cara tá segundo andar aqui, cara. Tô marotando, cara. Olha lá. Agora eles devem vir. Aí só faz só aqui, fez bem. Aí, ó. Ah, cara. Nem adianta puxar, velho. É, na moral, rapaziada, vocês não têm noção, cara. Eu quero muito jogar de AWP, mas, tipo... O ping tá bugado, mano. Tá foda, mano. Pegar um aqui só. Não, 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 não Caralho, o cara morreu pro mano Joelson ainda Vamos aí É, mas não, vou te dever esse aqui, ó, eu acho Ou não Vou até fazer mais um Aí, ó, que faquinha pra tu Tá aí, ó, fim do Elo Johnson Nessa conta aí Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Ramon, Rabel mandou 20 reais Caralho, Ramon Compro o Dogão aí Mano, é que hora que é? 11 horas Os caras ainda estão fazendo entrega, velho Vou comprar sim, rei Deixa acabar aqui Compro mesmo Aí, rapaz Eu tô largado, mano Vocês viram quanto é tiro que eu dei? Tá ligado, mano? Eu tô com ping visual, velho 4x tudo, 60 reais 5x tudo, 70 2x tudo, 40 Mas aí, mano Rossi mandou 5 reais Caralho, mano Tá, deixa eu dar a entrega Caralho, o cara transcendeu, velho Amor Pede o bagulho aqui No meu celular Vai que eu vou te dar já Ah, qual foi? O cara não morre, mano O outro tá no corredor E não atira também Seguei Ah, mano Já vi uns 9 anúncios, cara E a Twitch aí não é comigo, velho Pô, valeu pelo 5ão, Rossi Tô falando, mano Dá a impressão que o tiro pega E não pega Cadê o mano dos 200 Ó, sumiu, filho Ok, tá brincando Ele tá achando que eu não Que eu não compro uma placa de vídeo Com esses 200, não Nunca vimos tua mina Ué, vai no meu Instagram, mano Se eu não pegar de 5 Eu quero uma 1070, velho Tá ligado Olha isso, cara Ah, rapaziada Não é possível, cara O ping tá muito Vocês não tão ligado, cara Eu tô com sensação de ping alto, velho Tá tipo Tá triste, mano Porra Brinca mais que a brincadeira Fia Vai Fia Flá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá 60? Não sei, mano. Tá estranho, cara. Isso aqui tá estranho só, mano. Caralho, Meruzinho jogou fino aqui. Caralho, joguei o bagulho errado. Ainda bem que os caras não vejam. Caralho, time, não vai pro ar, filho. Quer ficar todo mundo no meio, mané. Quem se fode é eu ainda. Se ele mandar 200 dólares, eu faço, pô, 27 horas de live, mané. O cara tá vendo a base, rapaziada. Perrezinho dentro do jogo, a gente releva, mané. Porra, quando é o ping? Olha só, velho. Muito tiro, tá ligado? Ó, vou dar uma dica fácil aqui pra vocês. Ficar jogadão pre-fire aqui, né? É isso, cara. Eu falo, mano, é muito tiro, velho. Tem hora certa pra fazer a live? Não, mano. Tem que ativar as notificações. Eu ainda recomendo a todos vocês que me acompanham, seguir na Twitch, porque a Twitch notifica e não tem erro, cara. Mas vocês insistem em querer ficar a maioria de vocês no YouTube e fica falando, Ai, o YouTube não notifica. Ai, que hora eu abrir live? Mas, mano, segue no Twitch, galera. Muito tiro, velho. Na moral, velho. Tô dando muito tiro. Na moral, velho. Tô quase jogando de acordo. Tchau, 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 tchau